Se não está chovendo em Itajaí, ou Vinícius Sigler, estou vendo atrás de você pista molhada em Criciúma. Então, antes da sua informação envolvendo também algo produtor de maconha, daqui a pouco ele fala. É só me diga como que foi o dia em Criciúma, se nesse momento parou ou se continua a chuva. Uma ótima noite, a informação ao vivo é contigo, Vinícius. Prazer, Zanotto, estou falando com você e com todos do Cidade Alerta, é isso mesmo. Vou pedir pro nosso repórter cinematográfico, Denis Oliveira, dar aquela mostradinha pra gente aí, como é que está a situação em Criciúma. Começou o dia extremamente quente e finaliza, olha, digamos assim, para os padrões criciumenses que estamos acostumados aí com 30, 35 graus, aonde eu estou, que estou pegando o ventinho, dá pra dizer que está até um pouquinho frio, meu caro Henrique Zanotto. Para os padrões criciumenses, lembrando. Bom, bom detalhe, frio pra quem mora em Criciúma e está acostumado com as altas temperaturas do sul do estado de Santa Catarina. Agora, atrás, a notícia do setor policial. O que que é? O rapaz estava plantando maconha, estava só plantando, estava plantando e vendendo. O que que a polícia apurou, hein, Vinícius? Dá pra dizer, Zanotto, que era um empresário completo, né? Foi aqui na parte do bairro São Luís, aqui de Criciúma, após denúncias, a divisão de repreensão aos entorpecentes acabou, então, visitando a casa deste rapaz, um estudante universitário de 29 anos, que acabava mantendo, produzindo, colhendo e, quem sabe, até entregando essa maconha de alta qualidade. A polícia chegou no local e, neste terreno, tinha uma casa na frente e uma edícula no fundo. Essa edícula contava com uma estrutura metálica, com placas de LED, ventiladores, cobertura de tecido e também ar-condicionado. Tudo isso para uma estufa para plantação de maconha. Só que a polícia acabou encontrando 13 vasos com apenas o caule dessas plantas. Por quê? A flor e também a folha da maconha já haviam sido colhidas e também estavam secas. 90 gramas desta flor de maconha. E aí que está a grande diferença desse produtor, digamos assim, um produtor pulado que não é tão bom, né, Zanotto? Esse produtor tinha 90 gramas dessa flor de maconha e a flor da maconha é bem mais cara. Por quê? Ela contém maior concentração de THC, que é responsável pelos efeitos da alucinação do uso dessa droga. Então, ele vendia a porção de 25 gramas por mil reais. 25 gramas, mil reais. Ou seja, 20 vezes mais cara que a maconha comum. A polícia civil, então, acabou autuando ele em flagrante e encaminhando ao presídio. Estamos naquela época de gumertizar as coisas, né? O pãozinho aquele que era baratinho virou mais caro porque foi gumertizado. Dá para dizer que aconteceu isso com a maconha aqui em Criciúma. Um preço sempre mais baixo, a 25 gramas, eram vendidos por mil reais aqui nas cidades.